Na noite de sábado 15 de dezembro aconteceu mais uma edição da festa de confraternização e chegada do Papai Noel no galpão da família Dil em Campestre, São José do Hortêncio. Centenas de pessoas participaram deste evento organizado pela comunidade, onde voluntários se dispõem a ajudar. Música Seguindo a nossa cobertura aqui desta festa tradicional, eu converso agora com o Padre Guido Stout. Padre Guido, acho que sem dúvida alguma é um momento especial para as famílias, não só do Campestre, mas da região nossa aqui. Uma boa noite, já é tradicional esta festa, isto vem de muitos anos e é a segunda festa a qual eu participo, porque afinal eu cheguei no ano passado, dia 15 de janeiro, aqui em São José do Hortêncio, Então eu tive a oportunidade de conhecer o Valdir, a família, muitos amigos e assim eu procuro sempre participar na correria, porque também hoje eu tive missa às sete e meia da noite em Linha Nova Baixa, tinha confissões, também eles estavam vendo a eleição da nova coordenação lá em Linha Nova Baixa, então eu tive que fazer-me presente um pouquinho, mas cheguei pontualmente às nove horas. Acho que sem dúvida alguma isso aqui fortalece a família, porque a gente vê famílias inteiras participando aí. Sim, a convocação é a chegada do Papai Noel, mas eu sempre digo desse espírito natalino, que é a chegada do Papai Noel, mas sem faltar o menino Jesus, porque a razão do Natal é Jesus. Inclusive o Papai Noel, na sua origem, se a gente olhar a sua origem, vem do Bispo São Nicolau, ou Nicolas. Então ele era uma pessoa, como bispo, que estava com muita atenção às pessoas marginalizadas, pobres. Então ele é a expressão de quem dá, de quem oferece, de quem dá presentes, mas também lembra o presente maior que é Jesus. Inclusive se eu não receber um presente que vem em pacote nesse Natal, não me preocupe, porque eu não sou o aniversariante. O aniversariante é Jesus. Então nós temos que dar presente para ele. O melhor presente é uma vida que seja digna, de fato, do nome de cristão. Muito bem, parabéns por participar pelo segundo ano. Nós é o primeiro ano que estamos aqui e quando eu soube do projeto, eu vou dar um jeito na minha agenda de estar presente nesse dia e prestigiar a família Dilma. E a gente aproveita e desejar ainda uma boa preparação para o Natal e abenço sobre todas as famílias que nos acompanham nesta programação e nesta entrevista. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Padre Guido Estaldo, conversando conosco nesta festa de confraternização da chegada do Papai Noel aqui na família Dilma, no Campestre, em São José do Hortense. Valdir Dilma teve a iniciativa lá no ano de 2000 e a cada ano mais pessoas acabam se sensibilizando e ajudando na realização do evento. Seguimos aqui na família Dilma no Campestre e agora eu converso com o Valdir Dilma. Ele que é o mestre dessa família, teve essa iniciativa junto com a comunidade, junto com a sua família, hoje pelo segundo ano abençoada pelo Padre Guido. Valdir, primeira coisa que eu preciso te dizer é parabéns pela iniciativa, né? Eu comentava com o Padre Guido da importância que tem isso aqui para renascer nas famílias o verdadeiro espírito de Natal. É, eu então fico muito agradecido, é uma honra muito grande nesse simples e humilde galpão aí, a receber tanta gente valiosa como o nosso querido Padre Guido, um grande líder da comunidade e a Rádio Hortense, eu vi prestigiar aí nosso evento aí que já se acontece aí desde em torno do ano 2000, mais de 15 anos, né? Então, isso acontece porque eu vejo na criança muita pureza, muita sinceridade, né? E tudo que a gente puder fazer para a criança, nós vamos ter um dia de volta, essa gratidão, né? E é uma honra muito grande receber tanta gente, eu nem esperava tanta gente assim, né? Eu espero poder servi-lo e não decepcionar ninguém aí, né? E essa festa aí, como eu queria deixar isso bem frisado, teve uma iniciativa aí da minha família, não foi só de mim, e hoje ela não é mais só da minha família, é da comunidade, né? Isso, a semana toda teve várias pessoas, senhoras aí que vieram ajudar a limpar o galpão, né? Inclusive pessoas que vieram com cadeira de roda aqui, né? Meu querido vizinho ali, o João Pacas e a mulher vieram com a cadeira de roda ali ajudar e isso emociona a gente, né? Tu vê, uma atitude assim, né? Então, e essa montoeira de gente aí indica que a gente está fazendo alguma coisa, está mais ou menos no caminho certo, né? Então isso pertence já para a comunidade, várias famílias aí que me dão apoio, que me dão incentivo, né? Não é só nossa família aqui, né? Os vizinhos, o querido Padre Guido aí, que sempre prestigia a nós, né? Então isso é uma honra muito grande poder fazer parte dessa corrente e eu apenas sou um elo nessa corrente. Isso aí. Mas tem uma extrema importância, sem dúvida alguma. Parabéns mais uma vez. E quando eu soube do projeto, né? Numa das visitas aqui na sua casa, eu automaticamente me programei para estar aqui vivenciando isso. Porque tu já imaginou se mais pessoas no Brasil tivessem essa iniciativa, o quão melhor seria o nosso país? É, realmente, né? Falta mais sensibilidade. E eu também devo dizer e confessar que aprendi muito quando eu fiz o cenáculo de Maria. Daquele dia para cá, eu tive mais sensibilidade. Eu passei a ter um ouvido mais sensível nas classes mais necessitadas, né? Mais desfavorecidas. Às vezes por azar da vida, né? Por não ter sorte, por ter azar. Então, no cenáculo de Maria, eu aprendi muito e criei essa sensibilidade no meu coração, né? E isso, o nosso grande diretor espiritual que está aí conosco, sempre nos apoiando e nos indicando, né? Eu acho que ele já falou bastante, né? E eu acho que não cabe a minha muito falar. A minha cabe atender as pessoas, abraçar e agradecer, né? A presença deles, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Parabéns. Muito obrigado, assim, pela Rádio Hortência, né? A você, Claudio Alves. Um grande profissional que você é. E que você, assim, sempre eu escuto de manhã suas mensagens, né? E você é uma pessoa, assim, muito de um equilíbrio emocional muito grande, né? Não tem influência partidária, né? Isso é muito bonito, muito bonito, né? A gente tem uma sigla assinada, mas na política eu acho que aquilo só tem aquela sigla por uma questão legalizar, né? Mas o partidarismo foi criado pelo homem e ele deve ser dominado pelo homem. Não pode, né? Não pode dominar o homem. É o homem que tem que dominar as coisas, né? E depois que passou a eleição, nós temos que atender a nossa obrigação. Quem se elegeu tem que trabalhar para todos. E quem não se elegeu, ele também não tem aquele compromisso. Ele vai voltar ao trabalho dele, né? E sempre devemos respeitar o resultado das urnas, né? Porque eu sou a terceira, a sexta vez que eu fui candidato, que eu sou candidato. Três vezes primeiro eu não passei, né? E sempre respeitei o resultado das urnas, né? Eu achei que eu deveria de melhorar. Eu tinha alguma coisa que eu não estava aperfeiçoado ainda, né? E continuo achando que eu ainda devo alguma coisa para melhorar. Tem muita coisa ainda para a gente sempre melhorar e trabalhar em cima disso, né? Então, agora no terceiro mandato a gente está fazendo um trabalho muito bom lá em parceria, na comunidade. Grande compromisso, grande responsabilidade. E a você, Cláudio Alves, parabéns por ser uma pessoa assim, tão simples, humilde, né? Vim prestigiar o nosso evento. E tão equilibrado, assim, emocionalmente, sem partido, né? Amigo de todos, né? Isso é muito importante. Como a frase que eu vi ali numa entrevista com o seu Aníbal do Petri, né? Essa semana até gravada pela Rádio Hortência, né? Ele disse, nós viemos sem nada para esse mundo e vamos embora sem nada. Mas vamos deixar um bom nome ou não, né? Aí vai depender do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? E o grande seguidor dos bons exemplos está aqui que a gente deve seguir. Seria isso, né? E muito obrigado mais uma vez a você, Cláudio Alves, e a você, Padre Guido. Muito obrigado de coração, que Deus nos abençoe, que pudemos fazer várias festas, assim, vários eventos aí com as famílias, com as crianças, né? E muito obrigado. E não desmaiou, né? Não desmaiou. Que bom, ficou firme. A noite foi animada pelo Grupo Tranco do Sul, de Estância Velha. Agora a gente conversa com o Altair, ele que é a voz do Tranco do Sul, o Grupo de Estância Velha, que vai animar a nossa confraternização aqui, Natalina. Altair, acho que sem dúvida algumas iniciativas como essa valorizam cada vez mais a família, né? A gente vê aqui muitas famílias reunidas. Ah, com certeza a gente tem visto aí as crianças, né? Que é a nossa razão aí de ser, né? As crianças, pessoas de idade, até pessoas com certa deficiência que estão hoje aqui, participando dessa grande confraternização aqui, em especial nosso amigo Valdir Dila aqui, que também promove há 15 anos já essa festa, esse juntamento de pessoas, essa comunidade que se envolve aqui. E vem juntamente com os amigos, familiares aqui, até pessoas de longe daqui, vem festejar aqui e confraternizar. E agradecer também o ano todo que tiveram aqui. Então, iniciativas como essa são louváveis. A gente agradece muito. Eu mesmo estava dizendo para um amigo antes aqui, que bom que ainda existem pessoas que têm essa vontade, esse desejo de proporcionar alguma coisa para outras pessoas, né? Para vir aqui, simplesmente ganhar tudo prontinho, né? E se enterter aqui e passar uma noite super agradável aqui com amigos, familiares. E sem dúvida alguma para o grupo, estar participando deve ser gratificante, né? Ah, não, com certeza. É uma amizade que a gente já tem feita há mais tempo, né? E para nós vir aqui também, confraternizar aqui com o pessoal aqui. A gente tem inúmeros amigos aqui, que a gente toca fandanga aqui em toda a região aqui, né? São José do Hortêncio, Caí, Feliz, por toda a região aqui, né? Então, várias. Vim aqui reencontrar os amigos aqui, para nós nos enche de alegria e uma satisfação enorme. Parabéns aí e sucesso. Muito obrigado e o teu programa também. Também te agradecer por iniciativas como essa de engrandecer a nossa tradição e a nossa cultura, que é tão bonita e graças a Deus aqui o pessoal tem entrado com o pé direito e ajudando e auxiliando a gente com que a nossa tradição cada vez cresça mais aqui na nossa região, né? Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Altair, a voz do Tranco do Sul, de Estância Velha para o Mundo. Obrigado, é isso aí. Estamos aí. Ele que vai estar animando aqui a nossa noite de confraternização. Campestre é uma localidade que fica em São José do Hortêncio. É um bairro aqui da cidade de São José do Hortêncio. E a família Dio, do vereador, Valdir Dio, é muito conhecida. E há 15 anos, nesse galpão aqui da propriedade da família, realiza essa confraternização. O momento mais esperado da noite foi a chegada do Papai Noel. Na verdade, dos Papais Noéis e da Mamãe Noel, que rezaram junto ao presépio e logo depois iniciaram a distribuição dos pacotinhos de Natal. E aí Legenda Adriana Zanotto A noite foi animada pelo grupo Tranco do Sul, de Estância Velha. Legenda Adriana Zanotto